Eu tive um sonho de forma mais bonita Que eu sonhei toda a minha vida Eu sei que todo mundo me via perturbado Tentando encontrar uma saída Quando em minha porta alguém tocou Sem ela se abrir, se ele entrou Fela, alto, tudo divino Luz em forma de menino E o mar de sangue é esse novo Tinha na docência a sabedoria A simplicidade me desvia Tudo é mais forte quando todos cantam E o mar de sangue devia Ensinar a todos por ali O quanto mais houvesse para ouvir E a fé em cada coração Na força daquela missão Seria o que está lá no céu por Deus Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E saí perdendo, eu me pego rindo Quando vi que alguém também pegava Menina esperança, na voz de um menino Que sorrindo me acompanhava Poucos que brigavam mais além Deixavam que brigavam pra ver também E cada vez crescia mais Aquele batalhão de paz Poucos já baixavam mais de cem Aplausos Todos os lugares e almoço e mares E ao pouco tempo era o milhão E batendo ruas, campos e cidades E a espalhão do amor no coração Em resposta o céu se ouviu E o salão do silêncio apareceu Tocaram fortes rios, o sol se perdiu A paz não esperava acontecer Inimigos se alcançaram E juntos se estrecharam E a maior a paz o amor de Deus A paz não esperava acontecer A paz não esperava acontecer A paz não esperava acontecer Aplausos